Quais são as vantagens de ter os POPs implantados em um serviço de alimentação? Você já parou para pensar sobre isso? Você sabia que a maneira como você oferece os POPs, por exemplo, apresentando as vantagens, aumenta a chance do seu cliente te contratar para implantar os POPs no estabelecimento dele? Essa é a nossa série de POPs, procedimentos operacionais padronizados, onde eu falo e tiro dúvidas a respeito dos POPs. Inclusive, se você tem uma dúvida, deixa lá aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a sua dúvida vira um vídeo e eu estou respondendo você no próximo vídeo. Então, fique ligado, tá? Vem comigo, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. POPs são documentos que garantem a padronização de um processo. Quando a gente fala de padronização, a gente já está falando de inúmeras vantagens. Vou te dar um exemplo bem simples, bem prático em relação aos POPs. Nós temos vários POPs relacionados à higiene das instalações, equipamentos e móveis. Quando a gente está falando de padronização de uma operação, a gente está falando de uma operação que vai ser sempre realizada da mesma maneira, tá? Independente de quem execute essa operação, o POP vai ajudar que essa operação seja realizada sempre da mesma maneira. Isso já é uma vantagem super legal. Segundo é que, quando você padroniza uma operação, você está reduzindo falhas. Aliás, está minimizando falhas. Por quê? Quando a pessoa segue a orientação do POP, ela não vai errar. Se eu estou reduzindo falhas, eu estou reduzindo retrabalho. Ou seja, eu não vou ter que corrigir essa operação, refazer ela. Com isso, eu aumento a produtividade do meu colaborador. Além de reduzir falhas, eu reduzo perdas de matérias-primas, eu reduzo prejuízo, reduzo custos. Se eu estou reduzindo custos, automaticamente eu estou aumentando a lucratividade daquela operação ou daquele serviço, certo? Quando eu falei de higienização, eu quero dar um exemplo bem simples. Quando a gente padroniza uma operação de higienização, a gente está padronizando a maneira como essa operação é feita, quais são os utensílios utilizados, quais são os produtos de limpeza. Quando a gente fala de produto de limpeza dentro de uma cozinha, muitas vezes os colaboradores usam de qualquer jeito. Sai jogando o produto, não dilui, não vê o corrente daquele produto, não lê sobre a maneira correta de usar. E aí você tem muitos gastos de produto de limpeza dentro de uma cozinha, afinal a gente usa produto de limpeza toda hora, o tempo todo. Então, quando a gente padroniza, por exemplo, uma operação de higienização, que é um próprio obrigatório, a gente está melhorando um processo, a gente está fazendo com que o processo seja realizado sempre da mesma maneira. A gente está tendo, então, aí uma vantagem em relação a isso, porque eu não estou errando no momento de higienizar um equipamento, utensílio, uma instalação. E, além disso, eu estou economizando produtos de limpeza e até o tempo de execução dessa tarefa. E ter menor custo em cima dos produtos de limpeza que eu compro para o meu estabelecimento. Eles vão render mais, vão ser usados da maneira correta, eu não vou ter desperdício de produto de limpeza. Então, já é uma vantagem super bacana. Se você elaborar POPs para outras operações, você vai ter outras vantagens. Então, é interessante você verificar quais operações que seriam interessantes padronizar recebimento, armazenamento, coleta de amostras, enfim. Operações que vão trazer vantagens para o estabelecimento se essas tarefas forem padronizadas, certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. E, é claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!